Júnior HD, a qualidade faz a diferença. 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 E aí 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 Viva! Usou! 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 Junho Hackaday! ou! E toca demais! Toca demais! Bora! Àos riffsos do 영상! Uh! Segue! Sangue! Ela équisito! Não há! Sit 곡a as tantas! Tника para iniciar e ensinar no atentro do programa Hola yoh! Esse jamajamo young! Seguei o engajamo! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E a estrela do chão Chega aqui, chega aqui Pizetinho E o chonzaço arrebentando Parpaziada Oi 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 Eric falou Que a torcida da Frida Musical é moquequinha Eu acho que todo DJ, todos jogador reserva Quando quer subir, é falar algo, viu? É, DJ reserva, quando quer subir, é falar algo Eu sou o Frida Musical, teu barro E eu falei uma tacada, tiro direto Viu, Eric? Tu tá repetindo músicas mais de três vezes aí Tocando três músicas, só uma só Acabou, saiu, saiu, já já vai entrar aí o Valdipower, né? Já já vai entrar, bebê Alô, minha galera da Frida Musical, cadê? 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 Ei, o que que é reserva? Pra poder me respeitar, viu? Viu? Sr. HD, a qualidade faz a diferença Viu, meu amor? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós sua exclusividade já torpeu o musical Um abraço aí, Rock 3 Fala, Gerdas, para aí, Rock 3, vem, vai rapidinho Um abraço aí, Luiz Henrique Homem da Rádio Arco-Íris do Sul Está arrefeitando aí nos grandes festejos Arco-Íris do Sul Aí, Sumani Genial, vigilante Para Júlia, para o Rio Holtz Aí, Lama Alja Alisson Um abraço, Gabriel, Celso Júlio Júnior HD A qualidade faz a diferença Mais uma exclusividade já torpeu o musical Vamos dançar mais uma exclusiva da torpe do musical Vamos dançar mais uma exclusividade já torpeu o musical Um abraço aí, Corpo Ruz, rapaz na área Está chegando lá no Piantor Alineia Sabe, Alton Ruz, de 17 Lá na toca do Amigos, Vila Vila Bracão Um abraço aí, a torpe do palestão Vamos dançar mais uma exclusiva da torpe do musical Vamos dançar mais uma exclusiva da torpe do musical É para você, o fanatismo Fanatismo Já vem punindo, né? Já já deixou o peca de boca Um abraço, Gabriel, Celso Júlio Beleza, Fred, tome perna e a sua cor E a partir de agora A partir de agora A partir de agora, o doidão vai tocar só busca nova DJ Valberroth O doidão será sempre o doidão, meu brother E ponto Sabe por quê? Porque essa vinheta aqui, ó Essa vinheta aqui é a mistura Tocar músicas exclusivas, todos podem tocar Mas tocar exclusivas pedras, aí só a freedom Ainda tem dúvida O baú já deu A partir de agora A partir de agora, só coisa nova Só coisa nova Vamos lá A partir de agora, só coisa nova A partir de agora, só coisa nova Não é horrível quem cai Ai que abonido Canal Júnior HB Esse sim é referência no reggae maranhense Mais uma exclusiva da sequência Mais pedra e mais uma missada no planeta Brindadeira só me dá louva Não é horrível quem cai Não é horrível quem cai Alô, cura no pulo A sede tá chegando Vem que tá achando Alô, verdinho Óbita super Just a fita Ai que bonito Não é horrível quem cai Agora Oh, 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 oh Vem Oh, tchá, tchá E o que, doidão? Oh, oh, oh Ovo, vim que ela é Iba, vim, tchau, louva Oh, 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 oh Óbita super Onde é que ela é A super E o que vem A vinheta é mais cara, a vinheta é mais cara Tocar músicas exclusivas, todos podem tocar Mas tocar exclusivas, perdas, aí só a fita, um musical E no pinto E no pinto Passa minha mão na Vanessa A Vanessa Oi 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 Antes de eu passar para a Giga da Mordura, antes de eu passar, deixa eu bater o palco, espera aí com ele, grande Vitor, grande Vitor Pedra, o cara que eu faço parte aí da live, o cara que é considerado, o cara que estou vendo embaixo da minha rede, aprender tudo que ele sabe. Alô Viquinho, certinho doidão, está aí o climaço, chupirinha marujo, literalmente lotada, a gente agradece em coração o carinho dessa rapaziada boa, que está na área, está curtindo, já tive uma rápida passagem aqui pela frente musical, e como sempre agradeço o carinho dessa rapaziada, não só do Marola, mas do Palma, do Carancinho, enfim, de toda essa equipe maravilhosa da Rádio Aula Freta Musical, que sempre me recebe muito bem, né? A festa está linda, maravilhosa, um abraço a toda essa turma boa, então a área está curtindo esse que o negócio é o Zanço, a festa está linda demais, né? Já falei demais, então eu vou pôr a tolhada. Aguanta, então! Vamos lá, turma da Giga! Você vai me dar uma filminha? Turma, tudo bem. O cara lançar muito, é nova, é da boa, agora mata a festa, é outra. Vamos botar o regalo para dançar Vamos para dançar, vamos para dançar Vamos para dançar Acaba o vizinho, acaba o vizinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ey, hey Simping é a ter мама Vou animar Vá Coordinar seus interesses Vou animar mais lists Compa wraps Compa wraps Lars Compa wraps Não está fazendo Muta E na missão Acorda o vizinho, cara Acorda o vizinho Acorda o vizinho Acorda o vizinho, vizinho tá todo mundo É música que ele tá no meu Deus Sim, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Sei que eu sou de balança, sei que eu sou de balança, não Sei que eu sou de balança, não Todo mundo vai ajudar aqui na minha cidade, tem muitas pedras Descansivo Aí vai ser rito da área Estou dançando rapidamente a minha cidade Ei, ei, ei Eu que boto de rapida Vamos lá Sôr A O De Nossa A O De Nossa Exclusiva Da 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 Júnior HB Júnior HB Júnior HB Júnior HB Júnior HB Júnior HB